Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gazeta Web, Casimiro revela novo cenário da vida com arquibancadas. Veja o terceiro estreamer com mais visualizações do Brasil. Casimiro Miguel, vai decorar seu estúdio de gravação com uma cadeira da Arena MRV, estádio do Atlético Minas Gerais, além de outras cadeiras de clubes brasileiros e camisas dos maiores jogadores do mundo, o fabricante disse que a administração alvinegra já mandou a cadeirinha, mas ainda é preciso adequá-la ao ambiente. Isso porque ela é a mesma do Maracanã. Pituda. Mas é ainda maior. Veja nova um cenário de Casimiro Miguel o Galo me mandou a cadeira. Isso porque é a mesma do Maracanã. Pituda.